O Coritiba garantiu o primeiro lugar no grupo K, dando a maior goleada desse domingo. 7 a 1 na Desportiva, que estava uma negação. No primeiro do Coritiba, o beck amorteceu a bola para o complemento de Claudinho. No segundo, foi o goleiro que largou a bola nos pés de Gardel. Quem chutou foi o Wilson. Nova bobeira da Desportiva. Freitas agradeceu e bateu por cobertura. Um grande gol do artilheiro do time. Freitas, 11 gols no campeonato. A Desportiva descontou. Dario levou bem. Trocou bola com Evandro. Depois deixou Luiz Cláudio na boa. O chute saiu forte. Gol da Desportiva. Depois da pausa para o gol da Desportiva, o Coritiba voltou a marcar. Quase todo o ataque tocou na bola, que acabou com Claudinho, que enfiou o pé. Coritiba, 4 a 1. Os veteranos Aladim e Adãozinho trocaram passes. Adãozinho lançou bem Claudinho na corrida. E Coritiba, 5 a 1. Machucado, Claudinho saiu de campo, mas o substituto entrou com a mesma fome. Rodinaldo voou para mexer a cabeça no cruzamento. Coritiba, 6 a 1. Fim da goleada. Wilson mandou para a área. Freitas passou pela bola. Mas Gardel não. Coritiba, 7 a 1. Mesmo assim, classificada a Desportiva.